Jesus, quero declarar teu nome Sobre toda mente e coração Pois sei que existe paz em tua presença Clamo Jesus Jesus, quero declarar teu nome Quebrando os vícios dessa geração Declaro que há esperança e liberdade Clamo Jesus Teu nome é cura, é poderoso Teu nome é cura, é poderoso Destroca aldeias Disse que as trevas Vem ser enviado Jesus, quero declarar teu nome Sobre toda alma e depressão Assim é tarde e medo Saiu agora Clamo Jesus Teu nome é cura, é poderoso Teu nome é brilhar Destroca aldeias Disse que as trevas Vem ser enviado Teu nome é cura, é poderoso Teu nome é brilhar Destroca aldeias Disse que as trevas Vem ser enviado Declare pelas ruas O nome de Jesus Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz Sobre sua família Clame o santo nome Jesus Oh, 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 oh Me dá em pé as ruas O nome de Jesus Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz Sobre sua família Clame o santo nome Jesus Teu nome é cura, é poderoso Teu nome é brilhar Teu nome é brilhar Deus sai cadeias Dissipa as trevas Vem ser enviado Teu nome é brilhar Teu nome é brilhar Deus sai cadeias Dissipa as trevas Vem ser em dia Jesus, quero declarar teu nome Sim, Senhor Sobre toda alma em depressão Ansiedade e medo saiam agora Clamo Jesus Amo esse nome Nome poderoso Nome poderoso Nome sobre todo nome Nada resiste ao nome de Jesus Por isso nós levantamos o nome de Jesus Levare pelas ruas O nome de Jesus Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz Sobre sua família Clamo o santo nome O nome poderoso O nome poderoso O nome poderoso O nome poderoso de Jesus Declare pelas ruas O nome de Jesus O nome de Jesus Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz Sobre sua família Clamo o santo nome O nome o santo nome O nome O nome do santo nome O nome do santo nome Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz